A balança corrente registrou um incidente de 0,5% do PIB no primeiro semestre, o que compara ao déficit de 1,8% no primeiro semestre de 2018, reflexo da melhoria da balança comercial. O bom desempenho das contas externas resultou na acumulação das reservas internacionais líquidas do país na ordem dos 41 milhões de euros. De acordo com o Ministério das Finanças, o déficit das contas públicas estabilizou em torno de 0,4% do PIB no primeiro semestre do ano, num contexto de forte execução do programa de investimentos e de crescimento em desaceleração das receitas fiscais. O estoque da dívida pública, entretanto, fixou-se nos 117% do PIB no final do semestre. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o produto interno bruto em volume cresceu 5,7% no primeiro semestre, impulsionado do lado da procura pelas exportações líquidas e pelas despesas do consumo final, enquanto a inflação média anual fixou-se nos 1,2% em agosto e 1,3% em dezembro de 2018. Em termos de perspectivas, as atuais projeções do Banco da Cabo Verde apontam para manutenção do ritmo do crescimento econômico em torno de 5% em 2019 e 2020 e para um aumento estável dos preços no consumidor em 1,2% para 2019 e 1,3% para 2020.